Estamos aqui em um bairro da cidade nos dirigindo a um dos poucos igarapés que ainda existe dentro da área urbana de Santa Isabel do Pará. Vem comigo, vamos seguindo até lá que eu quero te mostrar. Então aqui o canal do Ugi chega no igarapé do morto. Vamos lá. Então aqui nós estamos no igarapé do morto. O acesso ao outro igarapé é meio desafiador. Antes da ponte aqui, entra nesse caminho junto à árvore. Vamos lá, vamos seguindo. Deixei minha bike bem ali na frente. É um desafio, mas para quem gosta de adrenalina, aventura, curte isso tudo aqui. Vamos lá. Estou seguindo aqui, empurrando a bicicleta e seguindo para o outro igarapé. É uma aventura aqui em Santa Isabel do Pará, sendo registrado para o canal do Ugi. Estamos chegando aqui no outro igarapé. Ele parece ser mais tranquilo. Vou deixar a bike aqui. E vamos chegando aqui. Tinha um pessoal aqui ainda há pouco. E aqui está mais um engarapé em Santa Isabel do Pará. E aqui está mais um engarapé em Santa Isabel do Pará.